E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta. Clayton Filser trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal, Clayton Filser diretamente de Fortaleza, Ceará, para todo o... Brasil e pelo mundo, através da plataforma YouTube. Muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Um assunto que continua repercutindo durante esses dois dias, né? Que desde ontem está repercutindo aí o caso do Blusão, Gabriel Monteiro e um Shih Tzu. Para quem não saiba, ou para quem não sabe, ontem o Blusão estava fazendo uma live. E tinha pago as contas e tudo, e quando de repente chega Gabriel Monteiro, junto com a sua equipe, pedindo para levar um cachorro da raça Shih Tzu. Que supostamente o Blusão estava dando umas coisinhas que não são legais para o cachorro, como Coca-Cola, chocolate, cebola. Pois bem, aí muita gente repercutindo aí, gerando polêmica, dizendo que o Gabriel Monteiro foi somente na casa do Blusão para aparecer, para ganhar votos, para ter destaque. Ou então muitos estavam falando, não, é combinado. Não, ali foi combinado entre o Blusão e o Gabriel Monteiro. Só que, na verdade, o Gabriel Monteiro, ele foi na casa do Blusão a pedido de um delegado de polícia do estado de São Paulo e também deputado estadual Bruno Lima. Eu vou colocar aqui em tela cheia o próprio delegado falando sobre essa situação, né? De solicitar aí o Gabriel Lima, né? Após ter recebido denúncias e ter visto aí vídeos do Blusão dando essas gulosemas que não são adequadas para um patch. Vamos dar uma conferida aqui. Vou preparar aqui o áudio para vocês escutarem bem legal. Ok, em 3, 2, 1, let's go! Passando aqui para falar sobre o caso do Blusão, nós recebemos a denúncia que esse indivíduo estaria dando produtos a alimentícios que são tóxicos para os animais. Cebola, coca, chocolate. Cagando e dando para nutrientes. Se o cachorro correr, morreu porque chegou a hora dele. Relacionamos o Gabriel Monteiro que prontamente aí se dirigiu até o local. Fazer uma análise, levar no veterinário, dar uma alimentação adequada. O meu maior interesse aqui é proteger o animal, muito mais que com maus tratos contra ele e com a professora. Resposta imediata, conseguiu retirar o animal e esse animal está salvo. Através do delegado Bruno Lima recebemos diversas materialidades, maus tratos. Fomos imediatamente na casa do adressor, conseguimos resgatar. Fica a lição aí para quem desafiar as autoridades e também ficar caçoando aí da vida do animal. Aí vocês conferiram aí o relato do próprio Bruno Lima, do próprio delegado aí, falando a respeito do que aconteceu. O Gabriel Monteiro foi lá, conversou com o blusão, ele conversou com o blusão. Vocês viram no vídeo ele conversando, pedindo para levar o animal, para levar o animal. Em nenhum momento houve força ou coação, não. O blusão cedeu, levou o bichinho. E conforme eu publiquei ontem aqui no canal de última hora, realmente o bichinho está doente. O bichinho está doente. Está com alguns problemas em alguns órgãos, como fígado e estômago. E muita gente estava aqui falando, ah, mas o blusão, ele não deu chocolate. Ele não deu cebola para o animal. Isso tudo era fake. Bom, eu vou mostrar aqui agora alguns vídeos, deixa eu colocar aqui tela cheia para vocês. Enquanto eu preparo aqui, vou colocar aqui alguns vídeos dos próprios internautas que colocaram a respeito. Deixa eu procurar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui. Aí agora vamos lá. Eu vou colocar aqui, mas eu vou utilizar o princípio da dúvida. E nós sabemos que a internet, né, sempre se tem uma história fake. Mas aqui eu vou colocar o princípio da dúvida. Vamos lá para a parte do que diz que foi dado chocolate, né, foi dado chocolate. Eu já expliquei aqui os malefícios ontem no vídeo do chocolate. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês. para vocês aí acompanharem e tirarem as suas conclusões. Deixa eu baixar o BG aqui mais uma vez. Vamos lá em 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Já que eu vou falar assim, já morreu mesmo. Está aqui, olha. Hummm. Chocolate. Hummm, olha. Olha aqui, olha. O maior que eu fiz foi realizado agora. Chocolate. Vamos lá comer. Vamos lá comer chocolate. Hummm. Hummm. Vamos lá comer o princípio da galera de chocolate, caralho. Vai, vamos lá comer chocolate, vai. Você fica com medo. Tá aí, vocês viram, né, esse foi o primeiro que eu mostrei para vocês aqui. Vou colocar em tela cheia para me procurar aqui o segundo. Esse foi o do chocolate. Chocolate. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou utilizando o princípio da dúvida. O que vai decidir ou não se foi verdade é um inquérito policial. A polícia entrando no caso são eles que vão investigar e vão chegar à conclusão. Nem eu, nem você podemos dizer assim, ah, foi verdade e não foi verdade. Na internet, infelizmente, se pode tudo. Vamos agora aqui para a parte da cebola, né. Vamos procurar aqui cebola. Cadê a cebola? Vamos procurar aqui a parte da cebola. E que ele dá a cebola para o... Catiouro. Vamos ver se eu acho aqui. A parte da cebola. Ah, é a parte da cebola. É no próprio vídeo... Doblozão. Vamos achar aqui... Que é o do chocolate. Que era a parte da cebola. Vou procurar aqui e achar para vocês. Não deu para colocar no ponto, mas tem a parte da cebola. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Que ele bota dois tipos de cebola. Uma roxa. E uma... Branca. Pronto, já está no ponto aqui, já está em tela cheia. Vamos lá, vamos conferir aqui. Alô! É crocante, né, crocante? Crocante a cebola. Eu, cachorro comedor de cebola. Vamos botar aqui no comecinho. Eu vou comer esse pão aqui, ó. Vou meter a maranhosa nesse pão e vou comer esse pão. Pegar o sachê de maionese aqui, ó. Sachejinho de maionese. Pronto, vocês não estão vendo? Eu estou abrindo o sachê de maionese. Ele gostou da cebola! Ele gostou da cebola, mano! Que merda! Meu cachorro é amante da cebola. Olha aí, ele comendo a cebola, mano. Ele gostou da cebola, mano. Ih, caralho! Ai, caralho, deixa eu ver aqui. Tá ruim de abrir. Ai, caralho, tá ruim de abrir aqui, bagulho. Pera aí. Eu não tenho dente. Aí, consegui. Abre aí. Vem cá. Vamos ver se você gosta. Vem cá. Vê se você gosta. Come aí, cebola roxa. Vê se você gosta. Aí, eu vi que deu cebola roxa, ele não aceitou. Aqui, mano. Não, esquece aqui. Não. Cebola roxa, vai. Vê se você gosta. Ih, acho que ele não gostou de tirar cebola roxa, não. Cheira forte. Vai, come cebola roxa. Não gostou, não. Cebola roxa, tu não gostou, não. Cebola roxa, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos misturar. Vamos misturar aqui. Vai, aqui. Vamos misturar. Vamos misturar. Cebola comum, tu gostou, né? Da roxa, tu não gostou, não. Aqui, ó. Vem cá. Tá comendo ali, ó. Cebola comum, ó. Ah, tá comendo cebola comum, quer ver? Cebola comum, ó. Cebola branca. Cebola comum, não gostou, aqui, ó. Cebola comum, ó. Aqui, vamos lá, ó, ó. De gostou. Agora, vê a roxa. É que a roxa tem um cheiro muito forte, eu acho. Tá metendo a cara lá, mano, na cebola. Meu cachorro é comedor de cebola, mano. Meu cachorro come cebola, mano. Meu cachorro come cebola, mano. Aí, logo em seguida, ele fala no vídeo. Ah, mas cebola... Olha, cachorro come cebola, morre. Aí, ele dá uma risadinha, né? Só que tem um detalhe, gente. Cebola pra cachorro, ela contém aqui, segundo a consulta do Saúde abriu, ela contém alicina, que em felinos e cachorros pode perpetrar um tipo de anemia conhecido como hemolítica. Trata-se da destruição dos glóbulos vermelhos. Cebola, tanto como chocolate, é prejudicial para o pet. Mas, é como eu falei aqui, galera, eu tô utilizando o princípio da dúvida. O princípio da dúvida. O que é que vai decidir? Uma investigação policial. E daí, se for comprovado maus-tratos, de acordo com a polícia, o blusão aí vai arcar com as consequências. Portanto, como eu falei, nem eu, nem você, que está do outro lado assistindo esse vídeo, tem o poder de dizer Ah, foi verdade. Ah, foi fake. Deixa a polícia averiguar aí essa situação. Ok? Tudo esclarecido. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Cleiton Filza, Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Qualquer novidade sobre esse caso aí, eu vou trazer para vocês. Ok? Tchau!